Gostaria também de chamar aqui o doutor Ayrton, conhecido como doutor Tizi, esse homem que tem essa luta constante com a população de Mungu, e podemos dizer que ele faz parte até do alicerce de nossa comarca. Gostaria também de chamar aqui a professora Solange Rodrigues, que inclusive esteve com a gente na luta lá na Assembleia, essa mulher aí guerreira que representa o nosso município, o sindicato dos professores, a associação, quem não conhece Solange não conhece Mungu, não é assim? Porque ela é uma verdadeira guerreira, batalhadora pelo povo. E gostaria também de chamar aqui a aluna Dara Paixão, que veio apresentar o senhor diretor Aldieri na Escola de Menegio do Rocha Pontes, ela é presidente do Grêmio Estudantil. A aluna Dara Paixão, a aluna Dara Paixão, os estudantes que vieram mostrar que também lutam com o seu direito, né? Gostaria de saudar também a toda a população que está aqui, aos professores aqui da Escola Sagrada do Coração de Jesus, que estão belíssimos ali a nossa equipe, né? Muito obrigada pela presença. A professora Sandra Diniz, né? A esposa do doutor Luísa Pony, eu sei que está fotografando, mas ela é quase uma advogada, certo, gente? Ela acompanha todos os trâmites de jurídico, tá bom? E saudar também aos funcionários públicos que aqui estão, ao meu pai Célio, o Cláudio Márcio, a Justiça, o Cláudio Márcio, o Val, as demais funcionários da Aratuba, o Val Denísio, sua família, saudar aqui o João Paulo, né, da Timazinha, também representante aqui do nosso povo, ao pastor Marcel, da Igreja Universal, ao pastor Samuel também, da Igreja Cidade de Deus, e a toda a população, porque quem está aqui realmente está exercendo a sua cidadania, o direito de lutar. Quando estamos numa guerra, não sei se podemos, temos a possibilidade de vencer, temos também de perder, mas o importante não é o resultado. O importante é o que se ganha durante a luta. E isso garra, garra determinação a população ou com esse tempo. E hoje estou aqui para dizer, diante de autoridades, de advogados, de funcionários, da população. Tribunal, não vai ser fácil você fechar nosso comar. Porque somos guerreiros. E o nosso direito de acesso à justiça está na Constituição. Vocês não podem roubá-lo. O povo tem vez, o povo tem voz. E o povo unido jamais será vencido. Falando um pouco, né, aqui do Almoço das Sextas, conheci, né, essas celebridades aqui do ramo jurídico na audiência pública que teve na Assembleia. Inclusive, o Rui Aratuba foi quem mais levou representantes. Foi uma sessão massacrante, porque nós entramos lá 14 horas da tarde, saímos 21 em dia.